Música Ó Santo Afonso, Cristo te chamou Dos esquecidos, foste o pastor Dos mais abandonados, o irmão Ao povo humilde e pobre te enviou Afim de dar-lhe esperança e amor E dos seus males a libertação Ó Santo Afonso, roga a Deus por nós Queremos teu exemplo imitar Estar ao lado dos sem ver, sem voz E o mundo pelo Cristo libertar Tu desprezaste as glórias que se vão Ó descobriste que não tem valor Nobreza, nome, honras e poder Tu recebeste outra votação De como Cristo ser libertador E dar aos pobres todo o teu viver Ó Santo Afonso, roga a Deus por nós Queremos teu exemplo imitar Estar ao lado dos sem ver, sem voz E o mundo pelo Cristo libertar E o mundo pelo Cristo libertar